O que é isso? Expandir seu mundo, né? Você começa numa ilha pequena e você vai evoluindo ali E vai comprando novas ilhas, novos biomas E com isso vem novas criaturas, novos recursos e tudo mais E daí você vai ampliando seu mundo Miniland pega exatamente essa ideia Porém, tenta fazer algumas mudanças É um jogo que eu achei interessante A arte dele é muito parecida Vocês vão ver que é muito semelhante ao Forager E vamos dar uma conferida aqui nele, cara Em 30 minutinhos, um pouco mais ou um pouco mais? Bora lá! Felizmente o jogo tá todo em português Aqui, o que é muito bom Deixa eu excluir esse savezinho aqui que eu tava testando Joguei por não sei quanto tempo Aqui não diz Eu fui até o dia 4 Vamos excluir esse aqui Beleza? É... Nome do jogo? Bota ADK Que é, Lilio? Meu Deus! Vou abrir a porta pra ela, pera Virei porteiro de gato agora Fazer o quê? Na verdade, quando você adota um gato Você não tá adotando um gato Você tá se submetendo a ser escravo de um Quem tem gato em casa sabe o que eu tô falando Ah, vamos lá, né? Deixa eu ver Modo sobrevivência Criativo não? Normal? Ok, queria ir jogar Vamos nessa Vamos lá, blousada É... Eu consegui essa chave aqui através da desenvolvedora Fiquei muito feliz com a oportunidade Muito obrigado aí aos devs E como eu sempre faço Tô deixando na descrição O link desse jogo lá na Steam Se você quiser saber mais sobre ele E colocar na lista de desejos Ou simplesmente adquiri-lo É só você seguir esse link Beleza? Vamos lá A gente começa aqui com uma... Uma pedrinha Pedra afiada É... Regador Rabanete E esse copo Tá? Vamos lá Vamos começar pegando madeira aqui Dessas árvores A gente começa com essa linha de nada Aí, se não me engano Você aperta o espaço E você ganha como se fosse em cartas Vamos dizer assim Que você vai ampliar aqui seu mundo, ó Eu ganhei Oito desse daqui E oito desse Só que você clica Aí você escolhe onde você quer colocar Tá? Ah, eu quero desse daqui Aí você vem E vai colocando Bora ver Deixa eu ver Eu tenho quatro Vou colocar Deixa eu ver Eu vou colocar esse aqui primeiro É... Tem cinco ainda, né? Coloca mais aqui 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 E deixa eu ver Aqui E aqui, pronto E aqui a gente tem quatro desse Bota aqui Bota aqui pra trás E aqui Pronto Show de bola A gente quando Finalizar o dia Ali no canto superior Esquerbião A gente vai conseguir mais cartinhas Vou chamar de carta, tá? Dessa daqui E a gente vai poder ampliar O nosso mundo dessa maneira, tá? Agora que eu percebi Que o meu jogo tava no formato 4x4 Ok Resolvido Vamos lá Aí a gente tem que ir evoluindo aqui, cara Tem ali no canto inferior esquerdo Tem a nossa vida, né? E tem no canto direito ali Nossa fome e sede A gente tem que melhorar tudo isso, tá? Pronto E aqui tá nosso inventário E tem a parte de crafting aqui São tipos diferentes de tábuas Que a gente tem aqui, né? Conforme as árvores diferentes Que a gente for pegando Vocês vão ver, cara Tem vários biominhas Conforme vai passando os dias Ele vai dando dessas cartas aqui Com biomas diferentes E daí vem criaturas e tudo mais Deixa eu ver o que a gente pode fazer Copo de água Tocha Farinha de osso Acho que isso é pra plantação É pra magia, eu acho Balde de neve Obviamente a gente não tem neve ainda Não conseguimos usar esse bioma ainda Fio de lã A gente consegue pegando delas Agora tem que fazer uma tesoura, né? Só não sei como é que faz ainda Provavelmente é nessa bancada aqui Já dá pra fazer? Não, né? Tem que fazer primeiro disso aqui Aí não tem não? Ah, é A gente tem que pegar primeiro a prancha Faz aí a tábua Faz logo tudo aí, véi Pra gente ter vários aí Faz dois desse E agora a gente consegue fazer? Consegue fazer Beleza Agora deixa eu ver como é que a gente coloca aqui Tem que botar aqui Ó Tem uns diazinho que eu joguei, cara Ah, na verdade é aqui, pô Você move pra cá Beleza Aí você fecha Vai lá e bota aqui a bancadinha Vamos colocar ela Deixa eu ver Interessante Olha que bonito Ele pega ele com a bancada na mão Vamos colocar aqui Pronto Coloca aí Aí a gente vem aqui agora, ó E a gente tem novos crafts aqui agora Construção, ó Cofre Que é no caso o baú, né? Ó, tem escada Essa escada é interessante, cara Mais pra frente A gente, quando for ampliando A gente vai encontrar uma escadinha Pra gente descer pro subsolo E é interessante que Eu posso colocar essa escadinha Em qualquer lugar Se eu colocar aqui Eu vou descer no solo ali E lá vai ter minério diferente Criaturas e tudo mais, tá? É um mundo, cara Pelo que eu vi É bastante amplo, cara Tem aqui Tabela de ferramenta Acho que pra fazer ferramenta É, isso mesmo Pra fazer ferramenta de pedra De ferro Essas coisas Mesa de carpinteiro Mesa de móveis Fundição Que é a forja, né? Dispensador de água Hum Selim Esse é pra gente colocar nos bichos Pra gente montar Eu não sei se na ovelha dá Eu acho que não Corda Bloco de gelo É, de aquilanta Bomba Portal Caraca Armadilha de lava E as pessoas Patagonas Pranta Vamos lá Como vocês estão vendo Eu tô com alguns rabanetes aqui A gente consegue plantar eles aqui, tá? Mas deixa eu só abrir espaço aqui primeiro Na real Opa O que eu tenho que fazer É a Tabela de ferramenta É a mesa no caso, né? Eu acho Tá faltando Quatro desse daqui Nem Como é que tem? Ah tá Esse negócio piscando aqui Eu pensei que ele tá dizendo Tá faltando isso Mas não Ele tá dizendo que você pode usar Qualquer desses tipos de madeira Aqui, ó De tábua Tá faltando na real Graveto Ok Faz aí Topperso Pronto Pronto Já temos aí A mesa de carpintaria Ou de ferramenta Bora lá Deixa eu colocar ela aqui agora Deixa eu ver no que coloco Tá aqui, vai Pronto Beleza Agora a gente pode fazer Ó, ferramenta de pedra Cara Muito bom Vamos fazer uma picareta E um machado Ó, tem até a lança Tem espada Temos aqui balde Regador O laço E a podadeira Ah, pronto É com esse aqui que a gente pega a lã dos bichos aqui Aí vamos lá, né? Deixa primeiro de tudo Eu quebrar aqui pra pegar pedra Beleza Vamos lá Deixa eu vir aqui Já fazer um Deixa eu fazer mais desse Faz Deixa eu ver Mais madeira Faz aí Bora lá Faz um desse Faz um desse Espada Eu acho que no momento não precisa não Só quando a gente for pro subsolo Então a gente ampliar mais aqui Que vai vir É Algum tipo de inimigo A gente pode pegar Matar as ovelhinhas aqui com a Machado mesmo, tá? Bora lá Deixa eu colocar isso aqui Prontinho A gente vem aqui agora com o machadinho É bom que ele quer o mais rápido agora Ó Tô a pressão demais Quanto melhor for a A qualidade do machado Obviamente É Mais rápido a gente vai tá quebrando os recursos, tá? Ó Esse daqui Eu acho que é rabonete É exatamente, ó Aí se eu quiser Eu posso plantar Ou esse aqui Que é a árvore Vamos plantar Deixa eu ver Deixa eu plantar as árvores aqui Aí Deixa eu plantar mais aqui Pronto Pode ser Deixa essa quantidade aí Se eu quiser eu posso plantar o rabonete também Deixa eu plantar Deixa eu quebrar essas coisas aqui primeiro Não, melhor Deixa eu plantar os rabonete aqui pra cima Vai Que é bom a gente plantar Que é a nossa fonte de comida no começo, tá? Se não me engano As ovelhas dão carne também Vamos conferir Tá, vamos pegar uma ovelhinha dessa aqui Pra gente ver Não dá não Vou pegar não Ah, acho que não dá não Acho que é só com Com a espada mesmo, eu acho Tá, beleza Vamos lá Vamos colocar aqui Beterrabas Na real Deixa eu comer algumas Pra ver quanto que vão É aumentar a água também, né? Muito bom Ok Temos sete Vamos plantar essas sete aqui agora, ó Aí você tem que regá-las, obviamente Volta aqui agora Assim Acabou-se Ok Pegar aqui o regador Não sei se ele tá cheio Eu tenho que pegar daqui do mar Foi? Pronto Vai regando aí, ó Tchum 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 E tchum Aí, beleza Ok E assim você vai, cara Vamos pegando esse recurso aqui Enquanto tá de noite aí, né? Daqui a pouco amanhece E a gente consegue mais cartinhas aí Pra ampliar nosso mundo Ó Monstros se reunindo para o dia 4 Ou seja No dia 4 A gente vai receber uma hordinha aqui Cara Eu vou dizer Não é pouco monstro não, hein? Mesmo sendo a primeira hordinha Não é pouco monstro não, cara E uma espadinha Vai ser meio difícil de dar conta Vai vir umas caveirinhas Não lembro qual tipo de inimigo que vem, cara Parece que vem uns goblins Se não me engano Mas vamos lá Vamos continuar aqui Tem tempo, cara Pra gente evoluir aqui Pronto Deixa eu plantar mais essas aqui Que a gente vai ter uma fontezinha de madeira aqui, né? Deixa eu ver Eu vou plantar só até aqui Porque a gente vai acessar aqui As ilhas aqui por baixo Por aqui, né? Se não me engano A gente pode comer isso aqui também, cara Deixa eu confirmar Pode comer também Pode comer também Essa sementezinha aí É bolota, né? Que chama Beleza Vamos ver qual é o outro tipo de bancada Que a gente pode fazer agora Deixa eu dar uma olhada aqui, né? O que a gente não fez ainda? Ferramenta já fez Carpinteiro não fizemos ainda Pronto Já fiz Mesa de móveis Dá pra fazer? Dá pra fazer Fundição Dá pra fazer Faz tudo aí, fim Esse aqui não Vamos lá Vamos trabalhar com essas bancadinhas aí Toppers são demais Deixa eu ver Eu vou colocar a fundição pra cá Porque eu acho que eu vou ter que colocar mais de uma Tá Mesa de carpinteiro Eu acho que eu posso colocar ela aqui Beleza E essa de móveis Eu acho que eu posso colocar Talvez Coloca aqui também, velho Não pode colocar Porque tem um matinho Beleza Essa de móveis Deve ser só pra você fazer uns móveis de decoração Eu acho Cama Será que cama ajuda a passar o dia? A noite? Também não sei se seria uma boa ideia A gente tá avançando a noite Porque a gente perde tempo Tá ligado? Cama Cama Goblin Oxi Será que a gente vai ter algum Goblin como companion, cara? Lâmpada Como é que faz uma lâmpada? Com carvão Vaso de flores Bandeira Mesa Cadeira Estante É tudo uma coisa mais decorativa, eu acho, né? Luminária de cristal, ó Interessante, cara Ali pra baixo tem cristal Ele poderia tentar descer, né? Pra ver Estátua de gelo De arenito Banco Mesa Fonte de arenito Caraca Poltrona Mesa Lâmpada de energia Lâmpada de lava Vaso de flores Ok Beleza, né? Vamos lá Próxima Piso de madeira Olha só Pra gente fazer uma cerquinha pros animais Beleza Que a gente já viu E bora lá pra fundição, né? Aí, o que a gente pode fazer aqui, cara? Pronto Agora a gente pode ferver água pra beber, tá? A gente pega a guita Deixa eu ver se é assim mesmo A gente pega aqui Deixa eu ver se é isso mesmo É, botão direito A gente pega água Só que isso aqui é mar, eu acho A gente vem aqui Deixa eu ver como é que eu posso fazer Olha, já conta que eu tenho um aqui Não é isso? Deixa eu ver Clico Aí eu tenho que adicionar madeira Deixa eu ver Ou eu clico aqui Tá, toda vez que eu clico Ele vai consumir um do que eu tenho aqui Aliás, desse daqui no caso, né? Ó, ele vai adicionando aqui, ó O tempo de queima, né? No caso Pronto Já temos um copo d'água aqui Tem que clicar e soltar, já Aí deixa eu ver Bebe Não, não é pra dropar não, Fiat Pega o negócio Como é que ele bebe agora? Bebeu Beleza É, pouquinho Mas vai, né, cara Mas vai, mas vai Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo fazer uns carvões aqui Dá pra fazer Porque aí a gente vai fazer umas tochinhas, tá ligado? Umas luminárias aí pra colocar no chão Beleza Bora lá A gente vem aqui agora, ó Na dos móveis, né? Aqui Dá pra fazer? Não, não dá É porque isso aqui não é pedra, cara Isso ali em cima Eu não sei o nome daquilo, véi Deixa eu ver se aqui dá pra fazer Não, porque ali é madeira, né? É um tipo diferente, cara Eu acho que só vai ter lá embaixo na caverna, eu acho, hein? Acho que sim Ok, vamos continuar aqui, cara Pegando aqui as pedras Vamos limpando Já pegando recurso aí Que assim que amanhecer A gente já pega mais cartinha pra ampliar os biomas aí Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu consigo fazer uma tocha de mão Dá pra fazer? Dá pra fazer Bora ver agora Se o bonitão vai permitir A gente usar os dois ao mesmo tempo Ah, ele põe no chão Hoje tá bom demais, fi Não, não, pega aí Vamos reorganizar isso aqui É diferente isso aqui da luminária, né? Eu preciso aquela tochinha pra você colocar na mão, tá ligado? Faz mais aí Deixa eu ver Pronto Três tochinhas Dá pra gente brincar um pouquinho aqui, né? Vamos colocar umas nos extremos aqui Dá pra dar uma delimitada mais ou menos, né? Coloca outra aqui Pronto Vamos pegar aqui mais carvão, né? Que tem aqui, ó Beleza Dá pra fazer mais duas tochinhas Faz aí Não consegue, né? E não dá o quê, pai? Beleza Ok Deixa eu colocar um aqui no meio agora Show E coloca outra aqui Tá bom, tá bom Dá uma iluminadazinha pelo menos, tá ligado? O que eu quero fazer agora Pra mostrar pra vocês É a escadinha Dá pra fazer? Não A gente tem que fazer corda primeiro Corda A gente faz com O que que é aquilo ali? Fio de lã Tá Vamos ter que fazer a tesoura, né? Cadê? Aqui Ih, não dá não, hein? Cara, se não me engano Essa pedrinha a gente só consegue lá na Lá embaixo Então vou ter que esperar aparecer alguma Alguma escadinha mesmo Eu acho, né? Deixa eu ver se eu não tô vendo errado aqui Se de repente dá pra craftar essa pedrinha Eu não tô sabendo, né? Vai vendo a fundição, quer ver? É, pô, exatamente É, mas ainda não É, realmente Essa coisinha ali a gente só pega Lá embaixo, cara Vamos ter que esperar É, fio de lã A menos que a gente consiga fazer um Deixa eu matar uma pra ver Por mais horrível que essa frase soe, né? Faz uma espada aí pra nós Ok Bota ela pra cá Obrigado Ok Desculpa, tá? Deu lã Ah, boa, garoto Desculpa, dona lã Ô, dona lã Dona ovelhinha Você me perdoe Pronto, pronto, pronto Tá bom Essas aí é suficiente já Vamos lá É aqui que a gente faz Não, meu filho Não drop não A espada não Você tá louco Aqui, né? Deixa eu ver Dá pra fazer cinco Vamos fazer cinco Beleza Ok É Próximo passo Pra fazer Dá pra fazer duas cordas Pronto, aí, ó Virou o dia A gente ganhou mais cartinhas aí Ó, três santas arvorezinhas Já tão nascendo, ó Vamos regar novamente aqui Pronto Vamos regar as plantas aí, ó Toppers Aqui também Aqui também E aqui também Ok Show de bala Vamos lá, né? Já vamos dar uma olhada aqui As cartinhas que a gente ganhou Pronto A gente ganhou seis E pode escolher Qualquer um desses aqui, cara Vamos fazer o seguinte Coloca mais de pedra aqui Coloca mais de pedra aqui Ah, é Você só pode escolher Dois tipos Ué, eu já escolhi então Putz Ah, tá bom, vai Coloca um aqui Ó, escadinha Se liga Outra aqui Outra aqui Bota Aqui Aqui E aqui Beleza Agora de pedra Vem pra cá Tchum 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 E tchum Show de bala Bora lá A gente vai vir aqui Agora Ixi Tô com fome Come Vixi Vamos ter que comer bolota, né? É o jeito Ó, se liga Eu já vou botar isso aqui Porque a gente vai descer aqui Ó, aqui o clima já mudou Fiat Ué, por que é que eu não consigo sair Do lugar Oxi Ah, porque a gente já tem que ir quebrando Aqui, ó Ih, acho que vai ter que Ó, tem inimigo aqui, ó Acho que tem que ser uma pá É, aqui é areia, tá ligado? Deixa eu fazer uma pazinha aqui pra gente Ou não tem pá Ah, não, é picareta mesmo Olha só Tem o de obsidiana As fases são Cobre Bronze Rubi E obsidiana Aí sim Vamos nessa, né? Vou quebrar pro lado de cá Ó, osso e arenito O que que eu peguei? Carvão Ok Ó, já tem outro biominho aqui, ó Tem que ver onde é que a gente vai encontrar Eu não sei se é zinco Tem um minériozinho aqui Que ajuda a fazer aquela pedra Que a gente tá precisando Deixa eu ver aqui Pedra não, não Caraca, mano Bora ver o que que vai dar aqui, né? Carvão ainda Ó, é boa Pronto Minério de cobre aqui, ó Eu acho que o outro era minério de ferro Eu acho, cara Aqui é cobre também Falei Aqui também? É Quebrou, velho Vamos subir aqui Fazer mais ferramenta Deixa eu ver aqui Minério de cobre Peguei 10 Pra gente fazer um picareta de cobre Preciso de 8 Oito desse daqui É, oxe, dá pra fazer Tá, vamos colocar mais madeira aqui Coloca mais lenha na fogueira E faz aí 10 unidades isso aqui Pronto, show de bola Vai lá, filho Vamos ter uma picaretinha de cobre já Já ajuda Enquanto isso Vamos pegando recurso aqui, ó Aqui vai vir outro tipo de madeira Obviamente, né? Olha só, agora que eu vi Ali tem água Ah, não Isso aqui era Tipo água na ilhazinha Mas é água de fora mesmo Ó, já é o tipo de madeira diferente Aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó Tronco padrão Tronco padrão Árvore Ó, mas Peraí Aí, limpilhou Tá, tá Ah, aqui, ó Acho que foi desse aqui Tronco vermelho, acho Quer ver? Eu nem vi Tronco vermelho Semente de acássia Já podemos plantar acássia Bora, filho Bora, filho Termina aí os coisas aí pra gente Terminou, né? Show Vem pro pai Vamos fazer nossa picaretinha de cobra aqui Que já vai ajudar, né? Aê, filho Bom demais Vamos lá É, eu quero colocar alguns baús aqui Pra gente começar a organizar O mínimo do mínimo aqui, tá? Dá pra fazer quantos? Deixa eu fazer mais tauba Fazer mais tauba Coloca Deixa eu ver Colocar três Três baúsinhos Tá bom, vai Bora lá Vou começar colocando eles Pode ser aqui em cima Vai, pronto Coloca um aqui Outra aqui E outra aqui Seria bom se desse pra gente Mudar a cor, né? Talvez possa Mas na frente Eu tenho algum tipo de baú diferente, né? Vamos lá Eu quero colocar Aqui Shift e clique Vai? Vai Ok Ah, o máximo é 32 Que ele empilha Tá, tá, tá Vamos colocar aqui Que for de minério Aqui a gente vai colocar O que for de madeira Tudo que for relacionado A madeira 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 E outra E outra a gente coloca Diversos Pronto, pronto Liberou um espaçozinho aqui Legal e bonito Vamos testar agora Nossa picaretinha, né? Fim Bora ver Quão mais rápida ela é Bora ver esse aqui Bateu inimigo aí Lascou Arenita e carvão Eu não lembro se ela me ataca Bora ver Ou só ataca se eu bater nela Ela não ataca Realmente Apesar que a gente vai ter que matar Ela vai pegar o recurso Sinto muito, tá, querida? Realmente Então tá bom, né? Você me perdoe, tá? O que que ela dá? Não tem nada, não? Fixa Você me perdoe, então, hein? Você me perdoe Ó, se liga Tá percebendo, ó A escadinha Se você andar dois blocos Você entra no bioma verde Ó Anda dois blocos Bioma verde Ou seja Embaixo também é o bioma Do mesmo tipo, sabe? Vamos lá Vamos continuar aqui Eu achei interessante, cara O game Eu gosto de joguinhos assim De sobrevivência Com essa pixel art Eu acho que isso é mais coisa de De boomer, talvez Boomer pra quem não sabe Quem for boomer E não souber o que é boomer É, esses caras Geralmente da geração 30, 35 pra frente Da geração não Da idade, né? 30, 35 pra frente É... Geralmente esse joguinho de sobrevivência Com essa pegada Assim, pixel art Não é muito popular Com jovens, não Mas eu gosto, cara Eu gosto bastante Forage é muito bom também Core Keeper também Eu trouxe vídeo aqui no canal Muito bom também Todos eles têm essa pegada Core Keeper é muito bom, cara Também Coloca aí, cara Nos comentários aí Se vocês gostariam de ver Sobre esses jogos aqui Mais Forage Mais, sei lá Core Keeper De repente Meu canal tá cheio de boomers Aqui, né? Quem sabe Olha, peguei cogumelo Minério de estanho Era isso que a gente tava precisando Olha, uma aranhazinha aqui Olha Bom, vamos pegar elas Pra gente ver se a gente consegue Recurso aí, né? Vamos tentar Não morrer também Tem isso Bora, bora, bora Sai, sai, maluco Sai, maluco Sai Ai Morre, miséria Nossa, ele explode Caraca Monstros se reunindo Para o dia 4 Ah, vá Tem mais aqui Tinha dois Eu vi Ah, não Oi, oi Sai, sai Cara, não teve Sarinha que explode não, mano Nossa Ele é bom pra farmar, hein Olha, aqui tem mais coisa Aqui, ó Carvão Substância explosiva Entendeu Olha, tem mais cogumelo Aqui, ó O que é isso aqui? Minério de ferro Ou estanho Minério de estanho Oxe, vem pro pai O que será que a gente faz com esse cogumelo? Olha, roubei aqui, mano Pera, eu vou quebrar por aqui, ó Ai, ai, ai Não, moço Não, moço Não, moço Ih, caramba, eu vou morrer de fundo Ai Caraca Cogumelo come? E agora, lasqueira Come isso aqui, come isso aqui, come isso aqui Vai, vai, vai Vambora, vambora Deixa eu pegar só Eu peguei o rubi? Peguei, ó Boa, garoto Dá pra fabricar ferramenta, velho Que bom, bom, bom Ó, tá vendo? Ele pega o mesmo formatinho, ó Tá vendo que o bioma da pedra lá Eu fiz um dentinho assim? Aqui ele vai pegar o mesmo formatinho Ele só vai liberando Depois que você for Comprando mais ilhas e tudo mais Vamos lá, vamos voltar É bom a gente ir colocando tocha Pra não se perder, né, cara? Deixa eu fazer a tesoura aqui, né? Como é que a gente faz isso aqui? Ah, tá Dá pra fazer Esse minério de estano é muito Comum não, hein? Muito fácil de encontrar não, cara Deixa eu ver Acho que é uma só que pega, né? Que faz Bora ver São dois Beleza Faz outro aí, filho Deixa eu botar mais madeira aqui Ih, estão ficando sem madeira, hein? É, cara Tem que botar mais bioma verdinho, hein? Pra gente tá plantando, hein? Se bem que tem as árvores ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uns Deixa eu ver aqui Tem três, né? Talvez três por dois E lotar de árvore, tá ligado? Pra gente ter madeira Porque senão, filho, vai dar ruim Bom para uma sopa Consegui fazer sopa aqui? Na fundação? Não, né? Ó, tem três carninhas aqui Dá pra fazer Deixa eu pegar a madeirinha aqui Na real, né? Que eu coloquei pra cá Faz aí três desse Ah, né? Ah, é isso aqui Três desse que é o que eu tenho Ovo de avestruz cozido Ah, interessante Daqui a pouco vai aparecer avestruz Então, hein? Faz aí outro desse Que é o que tá faltando E tem deve ser no mesmo Ah, tá Ah, é? Não tem fila, não É de um em um, né? Entendeu? Beleza Vamos lá É, bronze Tá? Deixa eu fazer agora isso aqui Que é o que tá faltando Pra gente Enquanto isso Vamos comer aqui Os bagulhos Cara, pra comer Não tem que ser colocando Na mão, velho Não tem outro jeito, não Ó Deixa bastante Tá, já saiu o bagulho aí Pronto Agora a gente vem aqui Faz a tesourinha Aí, ó Pô, pessoal Bota ela aí Bora testar agora, né? Que da hora Ó, deu uma conquista Neste Bora Provavelmente A gente vai coletar Isso todo dia Provavelmente, tá? Vamos coletando tudo, né Fim E a gente vai guardando aqui A gente tá vendo Que lã A gente vai usar bastante Bom, já tô vendo Que eu tô com As árvores novas aqui Já vamos plantar Elas aqui também, ó Beleza E já vamos pegar mais aqui Não consigo fazer Peraí Cadê, cadê? Não, não dá, né? Quanto que custa Um machado de bronze? 6 Não consegue Dá pra fazer Dá pra fazer Tô vendo que eu vou ficar Sem madeira, viu, velho Tô vendo que eu vou ficar Sem madeira Dá exatamente A continha pra gente fazer Um machado de bronze É bronze, é cobre Agora uma coisa Que eu senti falta Aqui no jogo, cara Sinceramente Foi skills, tá ligado? No Forager tem Skill é muito bom, cara Pra progressão do game, velho Muito bom mesmo Vamos lá É, terminou aqui, não foi? Vamos pegar aqui novamente Agora a gente faz Não faz não Deixa eu pegar os cabide aqui Pega aí Bora fazer aqui agora Nosso machado de De croby, fi Vamos de imã E fi Aí, ó Isso aí, cara Tamo evoluindo aos pouquinho Aí, mano Vamos lá Deixa eu terminar De pegar aqui Beleza Já tem mais Sementitas aqui, ó Vou colocar Aqui Coloca aqui também Tchum, tchum, tchum E tchum Beleza Agora eu tô curioso Pra saber onde é que a gente faz Essa sopa de cogumelo, cara Onde é que tem mais bancada Aqui pra gente fazer, velho Ah, aqui, ó Guisado de cogumelo Cozido Interessante Mas só que tem que ter Não sei o que é aquilo ali, cara Uma espécie de panela Uma espécie de panela Deixa eu ver Aqui, ó Ah, não Ah, nossa Peraí, mas a carne tá assada Posso fazer? Ah, não Ela tá crua Tá crua? É porque a carne Quatro cogumelos Cogumelos eu tenho A carne eu tenho Mas ela tá com uma corzinha diferente Não sei se é porque ela tá crua Tem que tá crua, quer dizer Ah, dispensador de água Vamos fazer o seguinte Próximo bioma A gente vai pegar o da neve, tá? Pra gente pegar isso aqui A gente vai ter esse dispensador de água Acho que a gente vai tá Acho que ele fica spawnando água, eu acho De tempo em tempo, eu acredito Tem essa parada aqui Que eu não sei o que é isso É conquista, é isso? Ah, é Conquista aqui, ó Agora o que a gente ganha com isso? Eu não sei Detone uma bomba Célio De uma alpaca Ó, a gente consegue montar na alpaca A gente tem uma dimensão encantada Dominio obsidiano Colete a lava com um balde Ativa o monólito Monólito, quer dizer? Não, é monólito mesmo Recupere o espírito Chegar ao dia 100 Agricultura Tá, eu queria saber Pode ser que ele tenha dado alguma recompensa Eu não vi, né, cara? Não sei Ó, bastante coisa pra fazer, ó Pronto, é Consegui mais cartinhas aí, hein? Show de bola Hum, então não é todo dia não Que dá lã não, então Ok As árvores, pelo menos, elas crescem A cada dois dias, né? Você planta num dia Você vai colher Sei lá Se eu plantei no dia 1 Vai colher no dia 3 Que é o que aconteceu aqui Dois dias depois, no caso, né? Interessante Tá, vamos lá Deixa eu fazer mais um copinho d'água aqui Pega aí Deixa eu comer mais Miseras Deixa eu comer mais uma Carnetas aqui Ó, enche bastante Bebe aí Beleza Já dá pra Brincar um pouquinho aí Bora lá, né? Temos quatro cartas É... A gente vai ter que escolher agora Vamos escolher o gelo Porque a gente vai fazer o dispenser, né? Ah não O quarto Quatro ele já deu E você escolhe as outras quatro Entendeu? Entendeu? Vou fazer o seguinte Vou colocar elas aqui Uma Do... Ó, aqui ó Esse é inimigo Três Eu vou colocar pra cá Pode ser E esses aqui A gente coloca aqui pra baixo Porque eu quero espaço Pra plantar um monte de árvore Aí Show de bola Show de bola Ali o inimigozinho, ó Bora lá Vamos matar ele Pra ver o que recurso A gente consegue dele Tome Não corra não Cara, será que a gente consegue Tipo, domar ele Fazer alguma coisa? Porque ali tem a cama E se a gente colocar uma cama Será que ele vira amiguinho da gente? Hum... Podemos testar, hein? Ó, é a cubo de gelo Isso aqui vai dar neve, eu acho Vai pedra Pedra e neve Pronto, beleza Pegamos aqui alguns gelinhos Deixa eu ver agora Se eu consigo fazer O dispenser Nossa Tá, são quantos desse? Peraí Dispenser São dois Dá pra fazer dois Ok Deu não? Dois, beleza Ih, fez três Porcaria Eu não vi Ele não empilha não, cara Que sacanagem, velho Enquanto isso Deixa eu dar uma olhada aqui Na cama do Goblin Como que faz? Cadê? Cadê? Seis lãs e seis pedras Cara, eu vou fazer isso aqui Pra gente testar qual o efeito disso Ah, mas não tem mais Goblin aqui Cai, tu matou Miseras O que que é isso aqui? Uma abelhinha que tá aqui No chão? Ah, voando Ah, tem umas florzinhas aqui Cara, bora ver Isso aqui é novo pra mim Flores Tá Brócolis Boa Vamos plantar brócolis também, hein? Vamos plantar uns brócolis Também Putz, era pra eu ter comprado mais ilha ali pra cima, cara Tá, eu vou fazer o seguinte Os brócolis Eu vou plantar Se é que dá pra plantar Vamos descobrir Aqui Nesse cantinho aqui Não Parabéns, seu cocô Ok Rega aí, né? Aqui já pode colher já Boa, garoto Pronto 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 E pronto Show Aqui a gente já pode colher Tchum Tchum Vem quanto? Cada um dois, né? Não é isso? É Vem dois Ou seja É um pra dois Tem que fazer o seguinte Se eu conseguir quinze Mas tá merda Essa conta Se deu dois Era pra ter dado dezesseis Ah, é porque eu comi um, né? Comi? Não Eu comi foi o brócolis Eu não entendi Ah, já nasceu de novo a lãzinha, cara Boa, boa Já pega aí, filho Não pode deixar passar, não Vem que a gente vai ter que fazer a cama do Goblin aí, cara Vem, vem, vem Ué, bora Vem Pô, minha filha Sai daí, sai Aí Neto Tchum Boa Neto também agora O Brawl Ok Eu vou fazer a cama Eu vou colocar ali mesmo Ou não Não sei se a gente Quando a gente quebra uma coisa Deixa eu craftar alguma coisa aqui Deixa eu ver É Deixa eu ver um baúzinho Eu quero ver se quando eu quebrar Se eu pego o recurso de volta Ah, não Eu pego o item de volta, né? É isso mesmo Quer ver, ó Deixa eu quebrar isso aqui pra ver Tem espaço no inventário? Não tem Aí dá Aí dá Da merda, né? Bora lá Vou testar aqui, né? Não vai não? Picareta quebra Mesmo de mal Ah, você pega o item de volta Beleza Tá de boa Tá de boa Eu posso colocar a camiseta ali Mas não vou gastar esse recurso agora não Deixa quieto O que que eu vou fazer agora? Fazer o dispensador de água Que é o que a gente tava Ih, faltou madeira, hein? Termina aí, filho Vai Ok, beleza Agora podemos fazer Aí, ó Vem pro pai Como é que funciona o teu agora, João? Eu vou colocar aqui no meio É um galão É um galafão, ó É um bebedouro, hein? Eu acho que ele tem que encher Você vai bebendo, eu acho, cara Tem que fazer mais de um, então, hein? Tem que fazer mais de um, cara Eu acho que a gente consegue colocar outra escada Mas não precisa, na real, né? Bora Agora eu não sei se, por exemplo Existe Ih, tô errado Eu não sei se existe escada Pra gente descer ainda mais, tá ligado? Eu não sei Isso aí eu já desconheço Ah, mas é porque você não testa Colocar uma escada aqui Então, se eu colocar uma escada aqui Eu vou pra cima Quer dizer Vamos testar, vai Vamos fazer uma escadinha, vai Tadinha das ovelhas Fica pelada, mano São duas lãs Deixa eu pegar a lã aqui Peraí Primeiro, são quantas cordas? Calma lá É uma corda Faz aí uma cordita O que que falta? Ué Ah, tá É o fio de lã Tá Então, são quatro lãs no caso Beleza Faz aí a cordita Toperson Agora tem que ter palitos Deixa eu fazer aqui mais palitos Tem nove palitos Faz uma escadita Ok Vamos lá Eu vou descer E vou tentar colocar aqui Bora ver se ele vai subir Ou vai descer, né Vamos colocar aqui pra ver Não, ele sobe É A gente pode quebrar aqui, não pode? Ih, não dá não Ih, lasqueira Aí também quebrou agora, hein Vai madeira Ah, dá, dá Uh Boa Queria gastar esse recurso agora não Bora pegar esse aqui Se não me engano, esse é o cristal, cara É Caco de cristal Interessante Dá pra gente fazer umas tochinhas Toperson, né Provavelmente ela ilumina mais do que aquela de carvão Falta a gente ir lá pra neve, cara Por baixo, obviamente, né Ó, é aqui, ó O que será isso aqui? Minério de estanha também Ah, tá Agora a gente consegue quebrar o chão, não, né Consegue, não Não, ok Isso aqui vai dar gelo, será? Cubo de gelo Ah, boa, garoto Deixa eu dar uma olhada aqui na bancada das ferramentas Não dá A cara deveria deixar reparar, hein, mano Sacanagem, velho Sacanagem Ó, tem laço, cara Eu não sei se a gente Será que a gente pegou Goblin com isso? É muitos questionamentos, hein A gente tem que testar muita coisa Mas, brusada, deu nosso tempo Passou, como eu sempre falo aqui, né Trinta minutos, um pouco mais Ou um pouco mais Espero que vocês tenham curtido Miniland Adventure Dá uma conferida aí no link da descrição Caso você queira saber mais sobre o game Que você vai ser direcionado lá pra Steam, beleza? Valeu, brusada A você que assistiu isso aqui sem pular nada Meu, muito obrigado de coração, cara Você é toperson demais Coloca aí nos comentários o que você achou do game E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Falou Tchau Tchau